Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de matemática, um exercício básico sobre funções. Questão 11. Considerando o diagrama baixo que representa uma função de A em B, podemos afirmar que f de menos 1 é igual a... Olha só, a gente tem aqui o domínio, que é um conjunto de onde saem as setinhas. Observem que as setas saem da direção do domínio para a direção de um outro conjunto que a gente vai chamar de contradomínio. Agora, o menos 1, a gente tem f de menos 1, então é a função de menos 1. O menos 1 se corresponde com o número 1 do nosso contradomínio, do CD aqui. Então, a gente vai dizer que se a gente tem f de menos 1, a nossa resposta ali vai ser 1, tá bom? Então, letra C é a nossa resposta. Mas observem uma coisa. Nesse caso aqui, se for para a gente ser crítico mesmo, observem o seguinte. O número 2 não está se ligando com ninguém. Não tem ninguém aqui. A não ser que, por exemplo, quem fez a questão... Queria dizer que o 2 ia se ligar com alguém que não estava sendo representado aqui. Mas, prestem bem atenção. Quando o domínio, todos os elementos do domínio, eles têm que estar se ligando com algum elemento do contradomínio. Tem. Se algum elemento do domínio não estiver se ligando com nenhum elemento no contradomínio, então, isso daqui não é uma função, tá bom? Então, se for para a gente levar ao pé da letra, tá? Se for para a gente levar a ser críticos nessa questão, a gente vai dizer que isso aqui não é uma função, tá? E aí, toda a questão estaria errada. Beleza? Então, eu não sei onde essa questão foi aplicada, mas, por exemplo, se fosse um concurso, um vestibular, ela seria, com certeza, anulada pelo simples fato do 2, que não está participando aí diretamente, né? Vamos dizer assim, da questão, não estar se ligando a ninguém. Porque todos os elementos do domínio têm que estar se ligando com algum elemento no contradomínio, tá bom? Se isso não ocorrer, não é uma função. Não era a questão, né? A questão não perguntava nada em relação ao 2, mas a gente tem que estar sempre atento, tá bom? Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício, um exercício básico. Caso vocês tenham gostado, deixe um gostei aqui nesse vídeo, porque vai ajudar na divulgação do vídeo e também vai ajudar um pouquinho na divulgação do canal, tá bom? Inscreva-se em nosso canal no YouTube, caso vocês ainda não sejam inscritos, para que vocês possam receber mais videoaulas assim como essa. Um forte abraço e até a próxima! Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal!